Por melhor que seja o seu computador, você sabe que há gargalos em relação ao processo de renderização. Sim, e hoje eu quero te passar algumas dicas para otimizar o seu processo de render para não comprometer o seu deadline. Não importa se você utiliza o Tuimution ou o Lumion, o fato é que há gargalos na sua placa de acelerador 3D, bem como o seu hardware como um todo. Não importa a memória RAM, o processador, tudo trabalha em conjunto. A memória RAM faz a troca de informações temporárias. O processador faz a parte de processamento 3D com a unidade de ponto flutuante em conjunto com a placa de acelerador 3D que calcula em tempo real tudo relacionado a vértices, arestas e faces. Tudo isso de forma alinhada com uma orquestra que visa processar os seus vídeos. Exatamente. E você sabe que há elementos na sua maquete que tornam o seu projeto mais lento. Principalmente na parte de renderização. Vamos primeiro, para poder estar te passando as dicas de otimização de render, vamos primeiro identificar aonde estão os gargalos. Primeiramente, talvez você não saiba, os principais gargalos de todo o processo de renderização são vegetação. Sim, vamos falar da vegetação no ambiente interno, que tem aí uma questão de plantas ou de jardim. Um jardim, por exemplo, japonês, jardim de inverno. Ou enfim, casas de alto padrão sempre vai ter essa parte de ornamentação. Ou até mesmo as maquetes eletrônicas de ambientes externos, que vão ter jardins, né? Não só, com planta, árvore, grama e a simulação de outros tipos de intempéries, como folhagem caindo por conta do vento, transição climática, etc. Tudo isso deixa o projeto, sim, mais pesado. Mas, porém, pode ser otimizado. Exatamente. Eu sei que é excelente usar os blocos, as bibliotecas do Lumeo, Tutu e Mústio. Você arrasta, solta, a coisa acontece de forma muito prática e orgânica. Porém, eu quero que você entenda o seguinte, na hora da renderização vai ser calculada a incidência da luz em relação à vegetação, cada folha, cada galho, a parte da grama, principalmente se você estiver utilizando questões climáticas. Se você estiver utilizando chuva, vento, é utilizada a simulação de vento nesses dois programas, tanto o Tui Mústio quanto o Lumeo. O fato é que a questão da vegetação causa gargalos em relação à placa aceleradora 3D. E isso faz com que o render fique mais pesado. Ok, identificamos um dos gargalos. Como podemos otimizar? Uma das formas que você pode otimizar, quando você compõe uma maquete, existem três planos. O primeiro, que é os elementos que estão logo de cara à vista, que você quer realçar, que normalmente, seja em relação ao ambiente interno ou externo, são pontos chaves. Ambiente interno, muitas vezes você quer realçar um sofá, um piso, algo relacionado à mobília e decoração. Ok, ambientes externos, muitas vezes você quer realçar a fachada de um imóvel, os veículos, etc. Em segundo plano, são aqueles elementos de menor impacto, que estão lá para compor a cena. Pessoas andando, veículos, enfim. Elementos de decoração, como luminária e por aí vai. Ok, terceiro plano é aquele plano que é só realmente para dar uma sustentação na cena. Aquele plano que tem menor apelo, mas ele agrega valor ao seu projeto, à sua maquete eletrônica, porque ele vem como complemento, que é o background. Então, às vezes você está fazendo um ambiente interno, um apartamento, vai ser precisado do background da cidade. Então, você pode utilizar lá blocos que vão estar simulando prédios ou outras estruturas, outros prédios, outros empreendimentos, outras casas, edifícios, etc. Então, essa é a opção. Mesmo que seja uma externa, você vai estar lá utilizando o background, que vai estar simulando, contextualizando o seu projeto, a sua maquete eletrônica. E sim, esses são os três planos que você trabalha. O que você quer colocar em evidência, o que complementa o ambiente e o que dá a sustentação de fundo. Aonde que você pode estar otimizando? Entendam, o segundo e terceiro plano podem ser otimizados. Às vezes você vai compor, por exemplo, um ambiente interno, ou por um ambiente interno, tá? Sem sair da vegetação. Nem todas as plantas no ambiente interno precisam ser 3D. Algumas podem ser 2D. 2D, para renderizar, é mil vezes mais rápido para a placa e celular 3D do que 3D. Então, o que acontece? Muitas vezes você pode ter imagens vazadas em 2D de segundo plano. Aquelas que não estão próximas à sua câmera. Aquelas que estão aí, às vezes, atrás do sofá, na prateleira. Então, você pode colocar elementos 2D. Sim, tanto o Lume quanto o Twinmotion tem elementos 2D para o render ser mais rápido. Você não precisa, aquilo que não está próximo do ângulo da câmera, que está em segundo ou terceiro plano, você pode colocar em 3D. Exatamente. Mesmo que você faça, de repente, uma floresta, falando de ambiente externo, você fez um jardim, numa área urbana, por exemplo, você fez lá ter um prédio ou uma casa de alto padrão, não importa, que está rodeada de um jardim, de árvores, e ruas, e veículos, etc. E digamos que você quer estar simulando um ambiente que tem bastante vegetação, em relação à parte externa. Você pode colocar muitos elementos, você pode colocar algumas aves 3D, que vão estar simulando vento, questões climáticas, etc. E você pode colocar algumas aves 2D. Você vai economizar muito tempo, porque o ângulo da câmera, focando ele da forma correta, o que vai estar em segundo e terceiro plano, vai estar em menos evidência. Então, quer dizer, mesclar o 2D com o 3D, seja ambiente interno ou externo, vai fazer com que o seu render, pelo menos em 50%, seja mais rápido. Exatamente. E também isso vai para pessoas. Tanto no meu, quanto no Inuxo, tem blocos de pessoas em 2D. São imagens bem resolvidas e muitas vezes, inclusive, só dar essa dica para você, também tem render, tem blocos com pessoas com somente a sinueta, somente o contorno em preto, como se fosse uma sombra de pessoas. Porque aí você fala, ah, mas não vai ficar tão realista. Em terceiro plano, você não consegue, o olho humano não consegue visualizar, está lá como elemento apenas para completar o projeto de maquete eletrônica. Você não vai conseguir visualizar algo que está simulando como se estivesse a 50, 100 metros de distância. Você pode sim simular apenas imagens que vão estar com o contorno, com a sinueta de pessoas. Em segundo plano, você pode colocar imagens também de ilustração de pessoas, porém, imagens fotorrealistas, que ambos possuem blocos que simulam isso. Tanto o Inuxo quanto o Lúmero. Em primeiro plano, sim. Aí você coloca pessoas em 3D, inclusive aí vai uma dica. Muitas vezes você quer colocar pessoas animadas. Tanto o Inuxo quanto o Lúmero tem blocos de animação de pessoas. Ok, muito bem resolvidos. Em primeiro plano, só que pensa da seguinte forma. Dependendo da ação que você estiver criando, do evento, não há necessidade de duas pessoas estarem animadas. Se você está colocando uma pessoa em pé, conversando com outra que esteja no sofá, sentada, a que está sentada não precisa estar em movimento. Duas pessoas não precisam estar assim, falando. Uma pode estar conversando e a outra está ouvindo. E a que está ouvindo, você pode colocar uma animação estática 3D. E, obviamente, a que está falando, você coloca uma animação 3D, um bloco 3D. Ou seja, eu já economizo na animação desse 2D. Na realidade, 3D. Então, eu coloco duas pessoas, por exemplo, que estão aí se olhando de frente. Uma estática, ambas em 3D. Uma estática e outra em movimento. Para poder estar simulando o quê? Uma conversa em que um está ouvindo e o outro está falando. Eu estou dando dicas simples. Essa é a segunda. Que você vai conseguir fazer com que o seu render seja muito mais econômico. Terceira dica. Background. Dependendo do background que você utilizar, tanto o número quanto o número, muito o possibilito de você utilizar backgrounds para poder estar justamente simulando, contextualizando. Ou seja, áreas urbanas ou não urbanas. Isso facilita bastante. Porém, e aí vai a dica. Porém, o background vai parecer fake, dependendo da iluminação. Então, você tem que saber, na realidade, calcular não. Você tem que saber direcionar a luz solar na diagonal. E dependendo do período, para poder fazer com que ela fique realmente interessante. Um dos grandes gargalos também é o sistema de partículas. Então, assim, muitas vezes você olha assim e fala... E eu não estou falando de colocar questões climáticas. Simular chuva, vento, neve. Óbvio, isso faz parte do seu projeto e agrega a ele. E é interessante, sem problema algum. Porém, você tem que ter o cuidado de utilizar de forma não excessiva o sistema de partículas. Dá para você simular fontes d'água, chuveiros para ambientes internos, aquela fumaça. Sim, dá para simular a fumaça do banheiro, quando o banheiro está com a temperatura quente. Quando o chuveiro está com a temperatura quente, dá para simular aquela fumaça do calor subindo. Então, seja para a sauna, para o banheiro, enfim. Dá para você simular tudo isso. E tudo isso utiliza, sabe o que? É sistema de partículas. Até ambientes externos, as folhas caíram, é tudo via sistema de partículas. Não exceda a quantidade de elementos, de partículas. Por que não exceder? Porque isso consome muito mais na hora da renderização do que modelos 3D, do que um veículo, do que pessoas, do que a própria estrutura. Às vezes você traz um projeto do Revit, do Squat, 3D Max, 4D Blender, não importa. Você traz ele, o projeto é extremamente leve, aí você vai se aventurando. Você vai jogando bloco aqui, bloco ali e, principalmente, sistema de partículas. E aí, quando você vê, na hora de renderizar, demora horas. Essas horas poderiam ser minutos, se esses pequenos cuidados tivessem sido tomados com atenção. Uma outra coisa também, um outro gargalo, eu já falei de três. Olha só, falando do sistema de partículas, na verdade, o primeiro foi vegetação, o segundo foi pessoas e o terceiro sistema de partículas. O quarto gargalo é água. Ah, sim, água. Às vezes você vai simular uma piscina, uma casa de alto padrão, uma lagoa, porque você está fazendo, de repente, um parque, seja ele público ou privado, tipo um resort, você está colocando elementos de água. Agora, ambos os programas possuem ferramentas que simulam, na verdade, não só água para fazer desde uma piscina até um rio ou oceano, enfim, independe. Mas o que é interessante, a maga líquida que você cria, tanto no lúmer quanto no emulsion, eles têm questões de física aplicada que comprometem a realização, que vão exigir mais a realização, que é a incidência da luz, a refração, a refração e a penetração da luz em relação à substância, ao elemento. Então, eu tenho a incidência da luz, o cálculo sobre a superfície, o cálculo sobre a penetração da luz em relação à superfície, a água está aqui, então eu tenho que calcular essa incidência e mais a penetração. E a luz, obviamente, através dos fotos, ela vai perdendo força conforme ela vai tentando penetrar e adentrar a maga líquida d'água, tá? E o brilho e reflexo, ou seja, eu tenho vários cálculos que têm que ser feitos e atualizados em tempo real, porque a água está em movimento, não importa se de uma piscina ou que seja de um oceano, ela vai estar em movimento. Então, esse gargalo em relação à movimentação da maga líquida e atualização, não só em relação à luz, mas em relação ao reflexo e brilho, porque tem o tipo de líquido, de água. A água de uma piscina trabalha diferente de um rio, de uma lagoa, de um oceano, de um mar, etc. Às vezes você vai fazer uma maquete, um projeto de uma marina. Quem é que é onde fica lá? Ancorado, barcos de pequeno porte, jet ski, iates e por aí vai. Enfim, você vai fazer, de repente, uma maquete de uma esterna, de uma marina. Então, saiba utilizar com sabedoria. Por que saber utilizar com sabedoria? Você vai realizar uma marina, correto? Então, você precisa colocar toda a maga líquida para pegar o ambiente inteiro. Mesmo que você esteja simulando uma marina, obviamente, que esteja no litoral, do mar, do oceano. Não. Você basta colocar o bloco do líquido, seja ele no formato retangular ou circular, na região da marina. E o que passar daquilo, você pode jogar no background. Exatamente. Ou seja, eu estou dizendo que aonde você vai renderizar, aonde vai ter os navios, o jet ski, se você colocar a maga líquida assim, para ter atualização, para poder integrar a composição, bem como o processo sair como se fosse uma coisa só. E aquilo que estiver além da visão, ou seja, estiver longe dos barcos, dos jet skis, dos iades, você coloca algo como pode ser até um mapa de textura, um piso. Você pode colocar lá uma primitiva plana e jogar um mapa de textura com o mesmo material que você utilizou na maga líquida. Você entendeu? Captou a mensagem? Na hora de renderizar, vai ser mil vezes mais rápido. Então, eu uso a maga líquida, que é um elemento dinâmico, que está lá, sendo atualizado em tempo real, em relação à incidência da luz, refração, brilho, reflexo e todos os elementos que estão em volta. Sim, inclusive o glu. O glu, dependendo, por exemplo, você vai fazer uma piscina, uma lagoa, um rio, um mar, não importa. Dependendo do ambiente, do horário que você esteja simulando aquela maga líquida, tem aquele efeito que sobe do brilho da água e da condensação, de um pouco de vaporzinho, sabe? Então, em suma, tudo isso carrega o placa 3D. E aí, como é que você faz para poder... Como é que você faz para poder otimizar o tempo? Simples. Utiliza a maga líquida somente na região que você vai fazer a renderização. O que estiver além do alcance da visão, você usa apenas um mapa de textura. Não vai ter diferença alguma em relação à parte visual, mas na hora de renderizar, vai otimizar e muito. Bem, eu espero que essas dicas possam ter ajudado você a entender os gargalos que o seu hardware tem em relação à composição da sua maquete eletrônica. Para que você não só ganhe tempo na hora da produção e otimize os seus projetos, mas também, principalmente, na renderização e não comprometa o deadline dos mesmos. Mas, principalmente, na renderização e não comprometa o prazo dos seus projetos.